Redmi 10C ou Redmi 10 Power, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Redmi 10C vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Redmi 10 Power vem com uma bateria de 6.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi 10C pesa 190 gramas e tem 8,3 mm de espessura. Já o Redmi 10 Power pesa 203 gramas e tem 9,13 mm de espessura. Referente à tela O Redmi 10C vem com uma tela IPS LCD de 6,71 polegada HD+, com 268 ppi. Já o Redmi 10 Power vem com uma tela IPS LCD de 6,7 polegadas HD+, com 269 ppi. Referente às câmeras Tanto o Redmi 10C como o Redmi 10 Power, ambos os celulares vêm com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Redmi 10C, como o Redmi 10 Power, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi 10C, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi 10 Power, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi 10 Power, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi 10C, ou o Redmi 10 Power? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.